Siga. Ora, alô, alô, boa noite. Acho que a minha cadeira está aqui. Eu tenho que entrar sempre com qualquer coisa que não funciona muito bem. Pronto, então, boa noite, boa noite para o Facebook. Hoje com uma nova convidada que já cá está, a minha amiga Isabel Figueiredo Paula. Já estou a preparar-me para ir à noite. Eu já vos vou apresentar. E, entretanto, estava aqui a ver se no Instagram entrávamos só. Porquê que isto no Instagram está ao contrário? Espera. Estou a ver se no Instagram entrávamos só. Pronto, então. Ora, não é, Isabel, já entrou aqui. E, então, boa noite para o Instagram e boa noite para o Facebook. Olá, Instagram. Olá, Facebook. Pronto, acho que já tirei aqui o som do computador, que é, faço sempre estas coisas. Estou-te a perder aqui no Instagram, Isabel. Acho que paraste. Ah, e agora? Agora estou lá. Ah, já te estou a ouvir. Ok. Olá, Instagram. Então, mais uma vez, boa noite para as lives do Ninho do Passarinho. Hoje eu venho trazer uma convidada nova, que é a minha amiga Isabel Figueiredo Paula. E, antes de ser eu a apresentá-la, Isabel, vou pedir-te para seres tu a apresentar-te e para dizeres à comunidade aqui do Passarinho quem és tu e como é que a gente se conheceu. Bom, ok. Então, eu sou a Isabel Figueiredo Paula e conheci o Pássaro de Seda. Aliás, atraiu-me logo o nome do Pássaro de Seda, porque eu sou uma apaixonada pela China, pela Ásia e por todos os temas que viram à volta. Então, Pássaro e Seda, foi uma combinação apaixonante para mim. Conhecemos-nos no marketing digital. Somos ambas estudiosas e dedicadas aos nossos negócios e percebemos que, com a pandemia, tínhamos que investir no marketing digital. Então, somos colegas de... Somos academies, ambas, que é uma coisa de bastante responsabilidade, não é? Mas diz-o... No marketing digital. Somos... Partilhamos a mesma mentoria e acabamos por estar muitas vezes juntas, não só no online, em reuniões, como também no nosso programa de mentoria com o nosso mentor Ricardo Teixeira, que muita gente já conhece, já me ouviu falar. E pronto. E então foi assim que nós nos conhecemos há alguns meses. E eu queria-te perguntar, Isabel, queria-te pedir para te apresentares, então para explicares o que é que tu fazes e esse bichinho da China, o que é que é? Bom, eu sou economista de formação. Antes de ser economista, eu sou mãe, sou mãe de dois homens, sou mãe de dois cães e um gato. Tenho uma família numerosa. E sou economista e trabalhei durante uns anos, quando terminei o curso, era 22 anos, 23. Eu tive um percurso atípico, porque, ao contrário dos meus colegas, que iam todos para consultoras, para bancos, para a ilha financeira, eu fui recrutada para ser assessora de um general, o general Tomudo Barata. E eu, supostamente, administrava as instituições das quais ele era presidente. Então, eu, muito cedo, tinha 22, 23 anos, eu fui trabalhar para o Palácio da Independência, no Rússio, no coração de Lisboa, tinha um gabinete grande, antiga, porque aquilo era tudo só generais e brigadeiros e corneis militares do tempo de Salazar, portanto, era um organismo altamente conservador. Eu tinha o meu gabinete e tal, e durante uns sete anos eu trabalhei no Palácio da Independência e fazia uma gestão, rentabilizava os espaços do Palácio, etc. Até a altura... Temos uma criança ali ao pé daqueles generais todos, não é? 23, 22, 23 anos. De raposas velhas, não é? Entre aspas. Aprendi muito, aprendi ali muito. Pois, também. O que é verdade é que, depois de engravidei, isto coincidiu com uma altura em que o meu pai recebeu um convite para fazer parte do último governo na Macau. E um dia estava eu a trabalhar no Palácio, nas dinâmicas, nas coisas, para a frente, para trás, e o meu pai telefona-me a dizer que ia viver para Macau. Durante uns tempos que ia abraçar a função de SATOP, que é o secretário de Junto de Transportes e Obras Públicas. E nesse mesmo instante, eu nunca me tinha lembrado que a China existia. Isto eu devia ter 25 anos, por aí, 26, 27, eu não tinha 20. E nesse mesmo instante, eu lembrei-me que a China existia e pensei, vou aprender chinês. Nunca tinha pensado nisto. Vou aprender chinês. Então, desliguei do telefone, pensei, vai e vão-se embora e tal. Ah, mas eu vou aprender chinês e depois, quando for lá, já sei falar mandarin. Desliguei do telefone, comecei a procurar no Google, onde é que havia chinês em Lisboa. E só havia um único que eu, que era na missão de Macau. E eu telefonei lá para cá lá, este era outubro. E eles disseram, sim, nós temos o curso, mas o curso é oferecido e já está cheio, a turma. Pensei, pronto, acabou-se a surpresa. Liga-lhe para o meu pai e disse, pai, por favor, tem que me pôr a aprender mandarin. Ou a um sítio que é na missão de Macau. De fome para lá, vá lá, então, pronto, e entrei. E comecei, foi assim. Depois, quando fui à China visitá-los, na altura, talvez do Natal, não me recordo bem, adorei. Adorei, eu sempre me senti muito bem na China. Sempre fui muito bem recebida na China. E sempre fui muito bem tratada. Eu sempre me senti em casa. E adorei. E foi tão bom que tinha uma grande amiga que ainda trabalha lá. É de pegar lá lá. Convidam-me para ir jantar. E nesse jantar conheciam um chinês. Daqueles chineses que têm 50 negócios. Eles não dormem. Eles dormem com o computador, lá dá um paja, a responder em mates. E esse negócio... Negócios da China. Os negócios da China, mas são muitos. E esse senhor, chamado Mr. Au, ele queria exportar mobiliárias, mobiliário antigo, antiguidades chinesas para Portugal. Lembra-se quando começou aquele boom dos móveis chineses, daqueles móveis com os medalhões, e as arcas, e as mesas. Toda a gente tem. Então, eu importei um contentor de móveis e comecei os meus negócios profissionais com a China. E até hoje. Tive uma trading, gaste tantas, importava mesmo, e às feiras, fazia compras para empresas. Já fui à China mais de 30 vezes. Nunca me desvinculei da China. Eu digo, eu acredito, eu tenho uma religião católica por nascimento, mas por opção, hoje em dia, eu fico muito com a budista. Então, acredito que nós vimos cá várias vezes. E acredito que nós... E já cá estiveste da China. E tive, de certeza, ainda tenho sido escriturária. Porque a facilidade... Ah, tenho que ver, ainda também que entrou-me. A facilidade. Com que eu olho para as características e memorizo. Eu, que sou uma pessoa que não sei desenhar uma laranja à vista. Uma vez sonhei. Sonhei que era escriturário que desenhava características. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Mas pronto, na realidade, adoro. Sabes que, ao longo da minha vida, houve duas atividades que me faziam entrar em estado meditativo. Uma delas era dançar, porque eu sempre a dansei. Dansei toda a vida, até ser mãe no assunto fim. E a outra era estudar-me na mim. São duas... Tu dançaste o quê? Desculpa interromper-te. Dansei... Bom, para mim, fiz aquele balde normal, tradicional. Andava num colégio de freiras, muito clássico e tradicional. E depois comecei, fiz danças barrocas em diavaios. Depois fiz danças, muitos anos de danças de salão. Sei dançar aquelas coisas todas. Fique-step, sambas, jive, tantos. Foxtrot, sim. Foxtrot, sim. Foxtrot. Adoro. Boogie-oogie. E depois fiz sapateado. Outra coisa que fiz foi simpateado. Ah. Fique-se. Eu também adoro dançar. Nunca fiz nada... Tirando um ano em que, na verdade, andei a fazer danças de salão. Nunca fiz nada assim que me... Em termos prolongados. Mas adoro dançar. Sempre gostei imenso. E pronto. E quando fazia aeróbica, a gente fazia uns sambas e tal. Ali umas coisas. Portanto, no fundo aeróbico era dançar de uma forma mais estereotipada. Sim. Adoro. Adoro. Gosto imenso. Olha. Então... Diz, 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 diz. Pronto. Não. Isto para te dizer que... E o mandarim é uma coisa que me põe... Estudar mandarim eu entrego em completamente esquecimento do resto. Mesmo. Aconteceu muitas vezes. Eu dou aulas de mandarim já há uns 15 anos. E muitas vezes entrava em sala de aula. Também dei aulas de danças. Mas pronto. E também me aconteceu o mesmo. Entrava em sala de aula, às vezes com problemas nas coisas da vida, do dia a dia. E eu entrava na sala uma e saía a outra. Eu entrava na sala com um problema na cabeça e saía da sala sem o problema na cabeça. É paixão. É o tal estado de flow que eu consigo quando estou a trabalhar em cerâmica. Posso estar horas e horas e o tempo voa e nós acabamos por nos desprender daquilo que eram as nossas preocupações antes. E é um pouquinho isso que eu tento também transmitir às pessoas que fazem workshops comigo. É um pouco isso. É esta questão de nós entrarmos em flow e a atividade que estamos a fazer nos ajudar também a relaxar e a desprendermos das preocupações. Exato, o mesmo. Olha, pronto. Então, eu ia-te perguntar qual tinha sido o teu primeiro contacto com o mandarim. Mas já nos contaste. E pronto. E sabemos então que das aulas de mandarim já há muitos anos. E... Pois é, Vitória. Eu sei que está eco. Mas... Olha, é uma coisa que já vem de trás. Eu vou falar pouco. É quando eu falo que faz eco. A minha questão seguinte era... Tens a noção quando é que foi o momento em que te apercebeste que o mandarim é a língua do futuro? Tenho. Tenho noção. Quando eu comecei a estudar o mandarim, havia poucas pessoas na casa, imaginas. E depois cheguei-me a zangar com o mandarim. Porque quando eu fui à China visitar os meus pais e fui a Cantão, eu não sabia que em Cantão se falava cantonês e que não era mandarim. E o que eu estava a aprender era mandarim, a língua oficial da China. Da China, main man China. Então, eu fui para Cantão. Numa desabora, vou fazer um bergarete. Vou chegar lá, vou falar. E os meus pais vão ficar tão torneiosos de mim. E quando lá estivei... Zero. Bola. Eu não percebia nada do que eles diziam. Eles não percebiam nada do que eu dizia. Não sabia ler nada daquilo. Tudo diferente. E tu achavas que estás a falar chinês. Achava. E estava. Só que não era o que eles falam que eles falam cantonês. Então, zanguei-me. Vim-me embora. E sem perceber que eram dois idiomas diferentes. Vim-me embora e pensei. Não há hipótese. Eu já estava a trabalhar. Estava lá no palácio. Tinha uma dinâmica grande. Tinha a escola de dança à noite. E não tenho tempo para isto. Vou deixar o mandarim. Só que o mandarim depois vai sempre o bicho. Sempre, sempre. Estava a dizer que há uma coisa que está aqui sempre. Mas o que eu quero aprender. Não, não, não. Você quer saber. Eu quero saber. Então, recomecei. E quando recomecei, ainda não sabia bem porquê. Ainda não sabia muito bem porquê. Porque eu não tinha na realidade que saber. Ainda não havia esta... Não havia chineses em Portugal quase. Havia nós restados chineses e pouco mais. Estamos a falar para aí em que ano? Década de 90. 96, 97. Então, eu... Mas queria... Quis... E voltei. E voltei. Voltei a aprender. E estudava. E às vezes era ao fim de semana. Mas o que é que eu estou... Sentia-me a solidão enorme. Mas o que é que eu estou para aqui a estudar? Mas para que é que eu estou a estudar isto? O que é que isto me serve? Até o dia em que... Quando é que eu tive o clique? Eu tive um clique da realidade. Uma coisa era eu saber que eu queria. Outra coisa é eu perceber que não só eu queria, como era muito importante eu saber. Porque iria-me dar bastante valor. Que era uma coisa que até aí eu não sabia. E isso aconteceu. Já eu estava... Começou ali uma altura em... Eu já estava a dar aulas. Eu já estava a dar aulas. E de repente começou... Começou só a vir uns ururu que vinham a comprar EDP. E que cada vez vinham mais... Isto antes de eles virem. Começou só a ouvir. E nessa altura eu comecei a dar aulas e comecei a ter muitos alunos. E comecei a perceber... Portugueses. Portugueses, portugueses. Comecei a perceber que o mandarim já não era... Queria ser mesmo uma língua muito importante no futuro. Isto é preciso para 2010, 2011. Ok. Há 10, 11 anos. Sim, 12 anos, 12 anos. 2010, sim, sim. Nessa altura eu percebi que... Aliás, espera aí. Quando é que eles compraram a Suri Gorgues e eles comprou a EDP? Deve ter sido por aí, sim, 2012. Mas isto foi antes. Foi antes. E sempre deste aulas presenciais? Que era o que havia até há bem pouco tempo, não é? Sim. Sempre dei aulas presenciais. Passava a vida a correr porque eu dava aulas adultos. Jovens adultos. E davas onde? Olha, comecei a fazer protocolos, por exemplo, com as escolas secundárias. As escolas secundárias que estão espetaculares porque elas levaram todas uma reforma. Então, os seus escolas secundárias têm instalações ótimas. E a partir de determinada hora não têm atividades. Então, comecei a propor às escolas secundárias alugarem umas salas. Em contrapartida, eles divulgavam junto da comunidade deles. Todos os professores, pais. E assim foi. Comecei a dar no Pedro Ronaldo em Lisboa. Comecei a dar no Pai do António Vieira em Alvalade, Lisboa. Em Sintra, no Monte da Lua. Comecei a ter protocolos com as escolas secundárias. Depois, conforme fui crescendo, comecei a ter algumas empresas a contratar. Fui dar aulas no AICEP, dar aulas no Ministério dos Vossos Estrangeiros. Depois, dar aulas a alguns conselhos de administração de algumas empresas grandes, nomeadamente aos seguros de Portugal. E pronto. E a coisa, depois, começas a entrar e começas a andar e começas a rolar. Eu também andava sempre um bocado a pôr-me em campo, não é? Porque a pessoa não pode parar. E até que... Ok. Então, davas aulas em vários sítios. Andavas sempre a saltitar e ir por Lisboa. Andava sempre a saltitar e depois era uma coisa que não era tão simpática porque as aulas eu dava ao fim do dia. E para adultos era ao fim do dia ou ao sábado de manhã. E os meus filhos, coitados, ainda eram novos. Eu ia buscar-los a correr ao colégio. Eles viviam comigo. E eu ia buscar-los a correr ao colégio. E desde cedo que eles se habituaram a ficar sozinhos em casa. Porque eu ia e depois só regressava. Eram nove. Dá aulas de sete. Às vezes começava a dar às seis até às oito e meia. Vinha e a correr para casa. Vivia em Cascais. Vinha e a correr para casa. Durante o dia estavas ali mais parada. Durante o dia, sim. Mas depois... Não, não estava tão parada porque... Como tinha tempo, eu desenvolvi um projeto de cocininhas asiáticas. Uma escola de cocininhas asiáticas. E viva durante o dia... Ah, que giro! Escola de sushi. Fui uma escola de sushi referência aqui em Portugal. A sério? Eu não sabia dessa. Sim. Porque criei um projeto chamado Oriented Agent Studies. E tinha vários temas. Um deles era a escola de cozinhas asiáticas e o outro era o Mandarim. Entre outros. Estes dois foram os que pegaram. E não tinhas também umas viagens? Tinha. As viagens. Como é que surgiram? As viagens surgiram porque as pessoas ouviam-me falar da China. Eu contava histórias e a China e a China realmente está no coração. Eu adoro. Então, quando falo, eu começo a falar, não me calmo, não é? E a história. Aí eles começaram a dizer... Ah, eu adorava a ir, mas era consigo. Ah, o churro. Eu comecei a ser uma professora em Mandarim. Eu gostava de ir consigo. Comecei a entrar. Carai, comecei a ver e tal. Comecei a procurar. E um dia disse-lhes. Eu vou organizar uma viagem em agosto. Nós parávamos. Parávamos julho, agosto. Só recomeçávamos a meia de setembro. Como o ano muscular. O nosso ano, sim. O ano muscular. Então, vou organizar uma viagem em agosto. Eu agora estou para ver quem é que vem comigo. Olha, eu achei que ia levar para aí sete, oito pessoas, nove pessoas, dez pessoas. Assim, há uma coisa pensada que oito pessoas já valia a pena ir. E, de repente, inscreveram-se trinta e tal pessoas. E foi o maior stress que eu tive na minha vida. Foi gerir aquele grupo na primeira viagem que eu fiz na gestina, eles comigo. Porque, por incrível que pareça, tu não acreditas. Mas há um bloqueio muito grande pelo facto da falta de comunicação das pessoas. Então, as pessoas, as coisas mais básicas da vida, como ir ao multibanco, levantar dinheiro e tens lá escrito em inglês, como onde é a casa de banho, como levantar as malas nos aeroportos. As pessoas não conseguiam fazer sozinhas. Eu tinha que andar com elas para para a filha de banho. Era sempre tudo, Isabel, Isabel, Isabel. Olha, foi um stress. Foram 15 dias, foi um stress. Apesar das pessoas estudarem mandarim, não tinham vocabulário para se derrascar nessas pequenas coisas do dia-a-dia. Não, não tinham. E muitas dessas pessoas... Muito específicos. Sim, e muitas dessas pessoas não eram mais alunos. Porque depois, assim, tu tens os alunos, tens o aluno... Por exemplo, tu vais. Tu vais lá o teu marido, tu vais lá o teu filho, tu vais lá a tua irmã, tu vais lá a amiga. O cão, o gato e o piriquito. Pronto, portanto, alguns eram alunos, os outros eram aos apêndices. Pois. Porque ninguém vai para a China. Bem, muitos vão e depois até aconteceu isso. Depois, esses da China gostaram. Gostaram, gostaram de ir comigo e começaram a dizer, agora onde é que vamos a seguir? Bom, então comecei a ir ao Vietnã. Depois comecei a ir ao Vietnã e Camboja. Depois comecei a ir ao Nepal, subi a Malayas com 15 pessoas atrás de mim. Subi a Malayas com 15 pessoas atrás. Foi espetacular. Ficámos amigos para a vida. Porque depois estes grupos criam uma dinâmica... São experiências únicas. Experiências únicas. Ficámos amigos para a vida. Pronto, Tibete e agora... Quando, em 2020, eu tinha o meu plano pessoal e profissional era... Não vou dar mais aulas de Mandarim. Estou cansada de andar a correr de um lado para o outro. Então, comecei a pedir aos meus alunos... Vocês vão para outras escolas dar seguimento ao vosso estudo. Porque eu quero só organizar viagens. Eu já tenho tudo programado. Vou fazer três, quatro viagens por ano e depois o resto estou a descansar. E comecei-me a visualizar. Pronto, estou em casa com os meus filhos enquanto organizo a viagem. Posto aqueles 15 dias que vou, mas basicamente ia dar muito mais apoio aos meus filhos. E, de repente, eu tinha quatro viagens vendidas em 2020. Todas cheias. O mês de janeiro de 2020 era o meu melhor ano de faturação de sempre. Fogo. Juro-te. Quando eu vejo as notícias da China e do vírus... Não, não. Isto resolve-se. As viagens todas vendidas. Eu ainda fui para a Oriente. Eu fui para a Ásia em janeiro de 2020. Eu regressei. Fui ao Sri Lanka. Regressei a Portugal no 8 de Fevereiro. Um mês antes de fechar tudo. Mas não era China. Não era China. E eu só começava a ir em maio. Maio, junho. Fino de maio eu ia para Bali e para Singapura. Com um grupo. Depois ia... Já tinha tudo programado e diversificado. Ia à Belémania. Também ia à China e ia à China. Ia fazer quatro viagens todas seias. E, afai, quando aquilo aconteceu... Ai, meu Deus, Marisbão. Olha, quando eu comecei a perceber... Eu não tive tempo para parar para respirar. Tive uma sorte. Falei com um amigo meu, com uma mita em Londres. E ele disse-me assim... Tens que começar a estudar já marketing digital. E eu fui pesquisar no Google. Marketing digital. Ele estava em Londres, em Oxford. E estive a ver o curso marketing digital. O que é que me aconteceu? Apareceu-te o Ricardo. Apareceu-me o Ricardo. Mas, meia, apareceu-me o Ricardo. E fui fazer as masterclasses. E comecei logo a aplicar aquilo. Eu não tinha... Eu tinha quatro alunos. Quatro alunos. Porque eu tinha-os despachado de todos. Já eles tinhas empandeirado para outros professores. Sim. Então, aí foi quando começaste a dar aulas de mandarim online. Sim, foi. As quatro pessoas que eu tinha... Eu passei-as logo para o Zoom. Isto foi em março. E eles iam comigo até junho. Depois iam fazer o exame. Já iam para outra escola. Já não iam continuar comigo. Então, mantive-os. Esses quatro. Comigo. E em março. Em março. Passei-as logo para mim. Em março. Depois, em abril. Abri uma turma nova. Comecei a divulgar. Facebook. Anúncios. Uma coisa muito rudimentar. Abri uma turma nova. Ainda fazia as listas à mão. Tipo, caderno comercial. Depois, em maio, outra turma. Júnior, outra turma. Setembro, outra turma. Já foi assim um pouco... Quando eu comecei a perceber que aquilo funcionava. Comecei logo a abrir turmas. Todos os meses abri uma turma. Todos os meses abri uma turma. Vou na turma 17. 17. Pronto. E continuas a abrir turmas e continuas a ter alunos novos. Sim. Continuo a abrir turmas. Vou fazer para a semana uma masterclass chamada O Gigante Chinês. O que é isso? O que é isso? Essa masterclass? Explica lá. Onde tu és parceira. E és minha parceira neste projeto. Já lá vamos. A masterclass do Gigante Chinês acaba por ser uma forma das pessoas perceberem uma realidade que de outra forma não percebem. Uma coisa é nós pensarmos assim. Ok. Mandarim é importante. Mas depois não sabes como, nem para quê, nem porquê. E na masterclass eu tento dar ali uma visão de porquê que a China é importante hoje em dia para Portugal. Como é que a China está em Portugal, metida? Como é que a China está no mundo? Quais são os planos da China para o mundo? Porque a China tem muitos planos que o maior parte de nós não sabe. E depois o mandarim em si mesmo. O mandarim cresceu muito hoje em dia. É a língua mais falada no mundo. E é o segundo idioma mais estudado no mundo. Já a outra pessoa o espanhão. Primeiro inglês, depois mandarim. E pronto. E isto caminha-se para uma situação que talvez, não sei se chegasse, seria igual. Porque há muitos países a falar inglês. Mas o mandarim acaba por ser uma língua já muito procurada. Já muito ambicionada. Que as pessoas viriam a saber. Tenho a impressão que é um fator de diferenciação muito grande já no presente. E muito mais vai ser no futuro. E nessa Masterclass eu abordo um bocadinho isso. Explico às pessoas como é que se aprende aquela dificuldade, aquela crença altamente limitadora de que isto para mim é chinês. É uma coisa que foi criada e que entra nas nossas cabeças, mas não tem a ver com a realidade. E então são três dias de imersão em relação aqui um bocadinho à China. À noite, às nove, das nove às dez, dez e tal. Então diz-me lá em que data é? É dia 4, 5 e 7 de Abril. 4, 5 e 7 de Abril. Então vais ter uma nova Masterclass em que vais falar da importância, no fundo, da China para todos nós. Exato. Porque eu já assisti a uma Masterclass tua e lembro-me que tu lá falaste da pertinência de, sobretudo, os jovens aprenderem o mandarim. Eu vou sempre para dizer chinês. Sim. E porquê é que é tão importante os jovens, se é que queres aflorar um pouquinho essa ideia, porquê é que é tão importante os jovens terem conhecimento em mandarim? Porque, olha, inglês é obrigatório, não é? Inglês é uma daquelas línguas que uma pessoa quer, 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 não, tu tens que saber. Isso aconteceu comigo. Eu era muito mais de francês do que inglês. E quando chegava para o lado, eu levei com livros de inglês e disse-me aprender inglês à força. Mas, portanto, inglês já não é fator de diferenciação, é uma obrigação. Acaba por ser necessário saber-te falar inglês. O mandarim com uma skill, com uma língua, com um idioma extra, acaba por ser um fator muito grande de diferenciação. E não sei se tens ideia, mas hoje em dia, uma grande parte das profissões, se tu tiveres a concorrer para instituições ou empresas que tenham interesse em ter alguém ou que precisem de falar o mandarim, normalmente o valor oferecido dos salários é quase o dobro do que se não tiveres. Para mim, engenheiros, há engenheiros com o mesmo nível, com os mesmos currículos, mas se um tiver de mandarim, isto acontece muito para determinadas empresas, na área da construção, os chineses têm comprado tudo dentro de várias áreas, na construção, na banca, na saúde, nas energias. Então, normalmente és muito mais bem pago. E para além de te abrir uma porta para um mundo, depois há outra questão, às vezes as pessoas perguntavam, mas tu queres ir para a China viver? Dizem, não, eu não quero ir para a China viver, mas o que é verdade é que com tudo o que aconteceu a nível do Covid e o mundo deixou de ir para a China comprar, como ia aos pagotes, porque era o mundo inteiro a comprar na China e a produzir, eram fábricas inteiras na China instaladas para produzir e feiras para se comprar tudo e mais alguma coisa. E isto travou. O que é que acontece? Neste momento há um movimento inverso. Começam a vir os chineses procurar apoio de nativos pela Europa, pelo mundo, que lhes dê apoio no sentido deles também poderem fazer distribuição dos seus próprios produtos e venda. Então começas a ver muitos chineses a participarem em feiras europeias, até que saírem. Durante muitos anos, durante 12 anos, eles receberam o mundo inteiro dentro da casa deles. Hoje em dia, eles estão à procura de quem os recebem. Como é que agora vão eles sair, como é que agora vão eles posicionar-se para continuar a vender? E daí essa importância de quem estiver com um mandarim, na posse do mandarim, ser uma mais-valia muito grande. Sim. Olha, agora vou puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, que é falar da cerâmica. A cerâmica, mais a porcelana, que é uma parte da cerâmica, tem a sua origem na China. Gostavas de nos falar alguma coisa acerca desta relação que os chineses têm com a porcelana e alguma coisa da história que eles têm em comum? Eu não conheço muito bem a história da porcelana. O que é verdade é que têm uma grande paixão pela porcelana, por tudo o que tem a ver com a porcelana. A porcelana é muito valiosa. Aliás, há dois produtos na China que são muito valiosos. O produto, o bem mais valioso, mais valioso para os chineses, sabes qual é? Não é a porcelana. A ceta? Não. Não. É o jade. O? O jade. O jade. Ah, o jade, sim, é a pedra. A pedra. A pedra é o bem mais valioso para os chineses. Depois, os chineses têm gostos peculiares e têm determinados produtos aos quais eles dão muito valor. A porcelana tem bastante valor. Qualquer chinês tem um conjunto de porcelana em casa. Não usam muito como mercado de investimento, por exemplo, como o jade. O jade usam muito para investimento. A porcelana não. Usam a porcelana por uma questão de gosto, de distinção social, praticamente. Distinção social e cultural. As porcelanas são mais de dois mil anos. Tem mais de dois mil anos na China. A porcelana tem uma história muito, muito, muito antiga. Eu não sou conhecedora da porcelana em si, mas a nível social, por exemplo, os chineses têm muita mania de... Têm um hábito, não é mania? Têm um hábito cultural de oferecer presentes. Se fores convidado para ir a jantar, um chineses que seja convidado para ir a jantar, leva-te um presente. E normalmente os presentes, quando um chineses te traz um presente, ou é laca, aquela laca chinesa, ou é porcelana. Ok. Não leva uma garrafinha de vinho? Não. Não. Não leva uma garrafinha de vinho porque isso dá a entender ao convidado que ele não tem vinho em casa. Ok. As perspetivas, não é? Sim. O que eles fazem é... Agora, por exemplo, se fores tu a casa de um chineses, se fores convidada, podes levar uma garrafa de vinho português. Porque és tu que estás a levar um português do teu país. Sim, isso podes. Não é levado a mal. Eles, normalmente, não dão. Dão muito porcelana. Dão imenso... Dão muito porcelana. A porcelana, quanto mais fina for, mais aristocrática, ou supostamente aristocrática, de uma linha mais nobre, é o chinês em si. Agora, há muitos tipos de porcelana. Há porcelana misturada, muito mais misturada, mais aromosa, e há uma porcelana muito mais fina, muito mais genuína. E um conjunto de porcelana, por exemplo, nenhuma noiva se casa sem um conjunto de porcelana. Sem levar um conjunto de porcelana. Nós... Eu percebo um bocadinho isso, porque nós aqui... Eu moro ao pé da Vista Alegre. A minha primeira infância foi passada nos jardins da Vista Alegre, da fábrica. Porque a minha mãe foi a primeira educadora da fábrica. E, portanto, eu estou muito... Emocionalmente muito ligada à fábrica da Vista Alegre. E nós aqui, é normalíssimo... Nós... Quando a gente se casa aqui, temos sempre um... O serviço... Temos o serviço de jantar, de café e de chá da Vista Alegre. Os meus pratos do dia-a-dia são Vista Alegre, mas não é por eu ser diferente dos outros. Por exemplo, muita gente aqui na nossa zona usa pratos da Vista Alegre no dia-a-dia. Dá para perceber um bocadinho essa ligação. Porque estou aqui ao lado. E sim, a porcelana, quanto mais fina, mais preciosa. Até porque é mais difícil de trabalhar. E ela, mais fina, tem duas características. Uma é a sonoridade. E a outra é a transparência. Porque a porcelana é a única... Não é transparência, é translúcida. A porcelana é a única pasta que se nós pusermos a contraluz, se ela for fininha, pomos a contraluz e nós vemos a luz de lá de lá. Sim. E sim, tem toda a lógica essa questão dela ser mais valiosa por ser mais fina. Porque é mais difícil de trabalhá-la. Sim. Sim. E eles muitas vezes juntam... faz parte da noiva ter no seu enxoval ter um conjunto de porcelana. E muitas vezes a própria família, se quer que a filha faça um casamento... Um bom casamento. Um bom casamento. Investe a vida toda para ela ter um bom conjunto de porcelana. Pois. Pronto. Coincidências que nós temos aqui com os chineses sem sabermos, não é? Olha, então... Mais ou menos aquilo que eu te queria perguntar. Já tinha aqui algumas perguntas. Portanto, agora o que eu queria só relembrar é que... Então, esta semana que vem, não é? Dia 4, 4, 5 e 7. Exato. Então, 4, 5 e 7, tu vais ter a tua masterclass em que vais falar um pouquinho... Um pouquinho, não é pouquinho, porque são três noites. Da importância que os gigantes chineses têm para a nossa vida e nós ainda não nos apercebemos. E depois vais abrir uma nova turma de mandarim. Vou abrir uma nova turma online. Uma turma online. A turma chama-se... Vai ser o número 17 e é integrada no programa Mandarim 12 meses. Eu tenho uma comunidade de pessoas que estudam mandarim e não só. Muitas pessoas fazem parte da minha comunidade. São pessoas que têm ligação à China ou ao mandarim para além de outras que aprendem mandarim. A turma é desenvolvida dentro desta comunidade onde, por exemplo, para tu teres uma ideia, para além das pessoas aprenderem mandarim, têm um produto gravado onde podem aceder às aulas, têm aulas Zoom, têm um Chinese Conversation Club onde podem praticar oralidade. São clubes de conversação só de oralidade em mandarim. Onde, por exemplo, olha, para a semana vai haver um bingo em mandarim. Um bingo? Um bingo em mandarim. Ontem tive um coro em mandarim. Tentamos, com dificuldades por causa da internet, mas tentamos desenvolver músicas, estudar músicas e saber cantar músicas em mandarim. Há uma quantidade de atividades. Ou seja, os teus alunos não aprendem só mandarim, aprendem todo um conjunto de conhecimentos, de saberes ligados à cultura chinesa. Sim, aprendem. Há uma quantidade de atividades sempre que têm a ver não só com mandarim, mas com a própria cultura chinesa e estimulos muito. Porque muitas das pessoas que vêm aprender mandarim têm um objetivo, que é conseguir entrar no mercado. Seja de que forma for. Ou captar clientes, ou captar fornecedores, ou ir para lá viver, ou ir para lá passear. Conseguir entrar no mercado. E para conseguir entrar no mercado não chega só, às vezes, saber falar, não é? Então, eu tenho muita preocupação de, à parte também do estudo, focar muito também de como é que eu vou pôr o mandarim a trabalhar para mim, no sentido de como é que eu vou dar o passo para entrar naquele mercado. Porque é muito giro dizer, é muito importante, mas depois as pessoas não sabem como é que o fazem. Muitas pessoas aprendem e depois não sabem aplicar. Como é que eu vou fazer agora para entrar no mercado? Então, tenho muito essa preocupação. E essa preocupação, todos esses ensinamentos estão muito presentes também no curso. Dou-lhes muitas dicas sobre job fairs, que há feiras internacionais. Os brasileiros têm muitas feiras online à procura de pessoas em mandarim. Eu todas as semanas recebo empregos, pedidos de empregos para pessoas que saibam falar em mandarim. Todas as semanas eu recebo. E tu canalizas isso para os teus alunos? Analizo isso para os meus alunos. Preparo-os para o ensino internacional, para eles terem um certificado, porque a certificação é o que os vai facilitar, abrir a porta. Pronto, há aqui uma quantidade de coisas que é um trabalho que faço com eles, porque eu quero muito que eles melhorem a vida na realidade, porque aprenderam a falar mandarim. Não é só... E é um curso de 12 meses. É um curso que pode durar 12 meses, ficam com um segundo nível. Mas depois têm continuidade. Tenho uma equipa de chineses que trabalham comigo. Porque eu neste momento já estou num patamar e estou própria e já não tenho muito tempo para estar a dar aulas. Então, tenho um conjunto de chineses que trabalham comigo, que dão aulas depois a níveis mais altos. E esses, sim, são só em Zoom, porque já requer bastante oralidade, são coisas já mais específicas, já mais dúvidas, praticar muito. A partir do terceiro nível já é bom ser uma coisa mais interativa, mesmo só Zoom. E eu já estou num patamar, pronto, já de construção de empresa, de comunidade, de fazer isto tudo crescer. Pois é. E diz-me uma coisa, Isabel, as pessoas estão no teu curso, 12 meses, e elas ficam com competências para ter uma conversação mínima. Por aquilo que eu vi na tua masterclass, as tuas alunas de outubro, não era de outubro, foram ali, eu não sei o que é que elas estavam a dizer, mas que elas falavam algo que tipo mandarim falavam. as pessoas ficam com competência para uma conversação mínima, para... Isso é fácil de adquirir-se. Por exemplo, um aluno que tenha 12 meses de inglês, muito dificilmente, a não ser que seja uma coisa muito intensiva, vai conseguir ter uma conversação fluida, não é? Pode ter uns lives, mas... Não, assim, não vai ser uma conversação muito grande, muito, não é? Mas permite-te... Porque o Madrid aprendes por palavras. Então, tu vais aprender uma quantidade de palavras que te permitem fazer uma conversa básica. e tu consegues ter uma conversa de sobrevivência, que é o que eu chamo, que é um quebra-gelo, uma conversa de sobrevivência, ao fim dos 12 meses. E há pessoas que fazem em 6 meses, não é? Mas ao fim dos 12 meses, tu vais ter uma conversa de sobrevivência, onde tu consegues comunicar, tu consegues captar um chinês. Por exemplo, trabalhas num banco, imagina, e já fizeste isto, e entra-te um chinês, e tu consegues comunicar com ele, não é? Uma conversa de crédito, taxa de juros, etc. Isso não. Mas consegues dizer, olha, eu chamo, o que é que deixa aqui, venha para aqui, sente-se ali, o seu nome, onde é que mora, escreva aqui, isso consegues. Ok. No fundo, é uma conversação básica? É uma conversação básica. Consegues ter uma conversação básica. Foi o que tu ouviste elas fazerem. O que elas foram a fazer era uma apresentação básica. De onde é que eu trabalho, o que é que eu faço, o que é da que eu tenho, a minha família, aprendendo aqueles temas que são mais importantes para um primeiro contacto. É, mas é que eu ouvi essas meninas para aí há um mês e meio, não? Um mês e meio, foi em janeiro, se não me engano, e elas tinham entrado em outubro, no teu curso de outubro, portanto, eu achei fabuloso como é que elas já conseguiam dizer, falar chinês, que a mim põe-me os olhos em bico, não é? Isso que encorre por gosto, como se diz, eu tenho imenso gosto naquilo que faço. Acabo por ter algum jeito e eventualmente também a forma como, porque eu penso muito qual é a melhor forma, qual é o melhor método, que é uma coisa que às vezes os chineses que dão aulas aqui não desfazendo, porque eles são ótimos a partir de determinado nível, mas na base, no essencial, eles não conhecem a nossa língua. Eu penso muito como é que é a forma mais rápida, a forma mais inteligente disto avançar. E é essa que eu uso, então, eu acabo por usar um boost inicial muito bom. Opa, o que é ótimo, porque é sempre uma motivação extra, não é? Por muito motivado que nós estejamos já de raiz, se formos vendo resultados logo de início, isso é um boost para continuarmos. É ótimo. Verdade. Ok, olha, Isabel, então, eu vou deixar aqui nos comentários o link para as pessoas se inscreverem na tua Masterclass, para poderem aprender um pouquinho mais e quem sabe interessarem-se a entrar no teu curso, na tua turma número 17. Eu cheguei à conclusão que pensava que estava a transmitir para o Facebook, mas não, temos de estar a transmitir aqui para o YouTube e eu pensava que estava a transmitir para os dois, quis fazer aqui no Streaming para ficar nos dois, sobretudo no Facebook, tenho uma comunidade maior e a chegar a mais pessoas, mas pronto, ficámos só aqui, mas eu depois partilho o vídeo, porque tenho sempre pessoas que no dia seguinte veem a minha live. e vou deixar quer num sítio quer no outro o link porque eu acho que é capaz de haver muita gente interessada no mínimo com curiosidade em conhecer um pouco mais deste gigante chinês e o que é que ele tem para nós de tão desafiante e aliciante ao mesmo tempo. E depois também se houver alguma questão eu também tenho de caminho as pessoas seguir as páginas da Isabel aqui no Instagram é Isabel Figueiredo Paula não é? E aqui no YouTube qual é? Também é Isabel Figueiredo Paula orienta-te E no Facebook também é Também é sempre igual. Pronto. Então não chegam lá. Pronto, pelo nome toda a gente lá chega, não fiquem com os olhos em bico é só pôr Isabel Figueiredo Paula e vão dar à Isabel e à Orieta-te e vão aprender então ela tem vídeos giríssimos no YouTube e não só nas redes sociais em que falam ainda hoje vi um vídeo do teu TikTok em que falas das curiosidades delas só usarem creme para branquear a pele isso para mim era horroroso porque eu ando a hora de dar morena eu trabalho um bom broso a sério se eu tivesse que chegar à China e só houvesse creme para me branquear a cara eu acho que preferia andar sem creme mas branca é que não Estou a tentar estou a tentar o meu desafio é fazer 30 hábitos culturais seguidos um mês 30 hábitos culturais agora até ao fim de abril que nos dias ontem há hábitos engraçadíssimos giríssimos vou ver se consigo manter e fazer 30 dias 30 hábitos Olha, então vou-me manter manter atenta às tuas redes sociais e aos teus vídeos porque eu acho imensa graça a essas histórias e acho que é precisamente isso que acaba por nos prender são as histórias não é? e pronto pois estamos quase aqui a acabar Luísa peço desculpa este eco é uma coisa que é recorrente nestas lives e eu vou ter que arranjar aqui uma solução que se calhar é deixar de transmitir em streaming sim já pôs aqui umas coisas em uns caracteres olha Isabel muito obrigada por teres aceitado este desafio obrigado a eu Marisão adoro a tua empresa adoro o teu trabalho és muito boa profissional e gostaria de que sejas minha parceira ah pois eu agora ia dizer isso porque já me estava a esquecer que é quem entrar para a tua turma tem acesso direto a um curso meu que eu vou começar a vendê-lo agora online que é um workshop e tem isso como bónus não é? é portanto é uma das vantagens quem gostar de aliar a cerâmica e o chinês o mandarim desculpa quem quiser aliar o mandarim e brincar um pouquinho com a cerâmica e quando eu digo brincar é no sentido de de como é que ela nos ajuda a desprender do mundo real tem oportunidade de o fazer com um dos bónus que a Isabel oferece depois na sua turma de mandarim 12 meses olha o teu bónus é espetacular que eu já assisti é espetacular o teu bónus é espetacular acho que não mais se não seja pelo teu bónus vale a pena o bónus é só um niquinho daquilo que as pessoas aprendem e na verdade entrar nesse mundo do oriente é sempre também faz parte também da nossa fantasia não é o oriente aquilo que é tão diferente de nós e daí essas histórias dos teus vídeos serem super aliciantes obrigada 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 Maria João pelo convite gostei imenso gosto imenso de partilhar estas histórias não é? no Fundo Estetuto de Histórias que fazem parte daquilo que nós somos da nossa vida e gostei muito gostei muito de estar aqui a conversar contigo um grande beijinho muito obrigada um grande beijinho e até breve vemos-nos na Masterclass 4, 5 e 7 exatamente 4, 5 e 7 tchau 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 beijinhos Isabel beijinhos obrigada a todos beijinhos tchau 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 tchau